Música Jovens interessados em construir robôs. Esse grupo de estudantes do ensino médio de uma escola pública do Distrito Federal desenvolveu um carrinho automatizado, como um projeto da escola. Começou tudo na zoeira, na brincadeira. Aí era um navio, aí era gente que queria fazer drone, que não sei o que. Tudo começou com essa aula. A gente teve uma primeira aula de robótica, o professor deu uma introdução básica do que é robótica. Até, entretanto, quase todo mundo da turma não sabia o que era, era novidade. E ele falou, vamos pesquisar projetos, eu quero montar um projeto com vocês para o bimestre. Isso é como um trabalho bimestral normal. Um trabalho que a gente ia só fazer para tirar ponto e adquirir o nosso conhecimento. E aí, desse trabalho, desencadeou no carrinho. Ligações, sistemas, conexões. Sob coordenação dos professores, o carrinho será aperfeiçoado para ser apresentado na Olimpíada Brasileira de Robótica. A parte da programação, a parte da montagem do carrinho, eu dei essa orientação para os alunos e eles passaram a seguir, né, com... andar com as próprias pernas, né. A Olimpíada tem duas modalidades. Na teórica, os estudantes fazem uma prova escrita sobre a robótica. Na modalidade prática, devem construir um robô para cumprir algumas tarefas, como percorrer um circuito. Ele é controlado remotamente pelo celular, wireless, sem fio mesmo. Segundo o coordenador da OBR no DF, a ideia da Olimpíada é despertar o interesse dos alunos na robótica e ajudar a formar estudantes com interesse em tecnologia, como em máquinas de inteligência artificial. Criar a cultura da robótica educacional. Ela pode ser uma ferramenta muito estimulante e ter um potencial muito grande para ensinar. E na escola que atende em período integral, com ensino técnico, várias disciplinas são trabalhadas de forma integrada. Materiais descartados também são usados para o desenvolvimento dos projetos. E assim, além da robótica, são associados conceitos de sistemas, informática, mecânica, eletrônica. Esse projeto da robótica, ele despertou no aluno um pensamento mais cognitivo e psicomotor que traz com ele a evolução da eletrônica. As inscrições para a Olimpíada Brasileira de robótica devem ser feitas até o próximo dia 20. Na modalidade teórica, as provas vão ser aplicadas na própria escola do aluno no começo de junho. Já na modalidade prática, as etapas estaduais vão acontecer ao longo dos próximos meses. E a grande final nacional está marcada para novembro, em Curitiba. A Gabriela já sabe, depois de conhecer a robótica, definiu o rumo que quer seguir na carreira. Montar uma empresa de software e vender. Vender programa para qualquer tipo de área que seja mais carente.